Esses são nossos saizeiros, todos morrendo. Aqui a gente planta açaí, planta tudo. Aqui as nossas plantações, tudo secando por conta do verão que é grande e a churra que não cai. Vou dar mais um pouquinho aqui, as bananeiras secando. Essa é a nossa esperança, que um helicóptero venha e aí traga médicos, água, alimento, alguma coisa. Nós cercamos ele assim, quem sabe de longe alguém pode enxergar e sentar um helicóptero bem aqui. Estou descendo aqui no barranco de São Tomé, pelo porto, onde nós achamos, na ponta da praia, onde está um poço d'água, onde está a lancha já encalhada. Os botes da saúde também, o nosso botezinho de transporte, tudo encalhado aqui nesse poço. Está um caldo de quente, só tem arraia aí dentro. Entrou aí dentro, corre o risco de ser picado pela arraia. Para onde está a direção, estão as comunidades acima, que estão muito mais empossadas. Aqui nós temos esse poço, para cá é a ponta, aqui é para o lado da saída de Manaus. Esta é a praia, que nós vamos ter que percorrer até a boca do Cunheiras, em busca de ajuda. Onde, possivelmente, o nosso prefeito já venha ao nosso encontro para nos ajudar e os demais órgãos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto